Música Portagem da Rádio Clube 98 aqui no local, né, desse homicídio que aconteceu nessa tarde de sábado, né, início de noite tô aqui com o delegado doutor Luiz Mauro que já compareceu com o local, vai falar mais sobre esse fato, o doutor aqui é um cidadão de trinta e trinta e dois anos que matou a namorada de vinte e três, né, o que que o senhor pode falar sobre esse fato, o senhor que está aqui no local Bem, hoje na tarde, hoje na parte da tarde, no início da tarde, nós recebemos a informação de que a possibilidade de que um homem teria matado uma mulher na sua residência nós então buscamos imediatamente captar as informações com testemunhas e outros dados e pudemos então conseguir aí uma oitiva muito forte com relação a esses fatos pedimos imediatamente um pedido de busca e apreensão ao juiz local na mesma data e agora à tarde e o juiz, assim como o Ministério Público se posicionaram favoráveis e nós então viemos junto com a Polícia Militar Polícia Civil e Polícia Militar no local e aqui encontramos realmente a vítima já morta, né e já toda coberta, já envelopada, né já cheio de plástico sobre ela com a possibilidade já clara de que o autor possivelmente já estava querendo levá-la, levar o corpo para um outro local Ele foi preso o senhor conversou com ele o que que ele alegou? ele falou sobre esse fato? Ele disse que fez isso por ciúme da vítima não entrou em mais detalhes mas isso foi por ciúme da vítima e agora vai ser a Polícia Civil continuando as investigações do tipo de outras pessoas para que a gente possa então desvendar mais esse caso né, que já está desvendado pelo menos com a autoria definida infelizmente a vítima se encontra morta mas a gente fica pelo menos com aquele sensação de que foi um dever cumprido e a gente coloca a população toda sem passar as informações para a Polícia Civil para a Polícia Militar para o Ministério por mais a possível para que a gente possa fazer um trabalho desenvolver um trabalho como tem sido desenvolvido como foi desenvolvido nesse caso que no mesmo dia nós tivemos a informação colhemos o depoimento juntamos os documentos fizemos os pedidos ao Poder Judiciário imediatamente o Poder Judiciário e o Ministério foram posicionados favoráveis a isso nós fizemos a busca e apreensão e localizamos o corpo assim como prendemos o autor como é que foi o crime foi pauladas agressões como é que foi o doutor o que nós temos de informação através de testemunhas é que o autor ficou com ciúme da vítima teria dado chutes na vítima depois pauladas nela com vários tipos de madeira e depois dessas madeiradas ele teria carregado essa vítima para um outro quarto e deixado ela naquele local é isso que nós temos de informação inicial e agora vai ser dada a continuidade das investigações para que a gente possa finalizar e concluir essa inquérito repassando então o poder judiciário e caso esse caso venha a ser também repassado pela delegacia será a delegacia de crimes contra as mulheres mas já com o endereço